Olá, amantes de pets! Tudo bem com vocês? Eu sou a Eline Kroiser e agora tá começando mais o episódio do meu pet Minha Vida. E pra me ajudar já vão se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos e lógico, né? Dando aquele joinha pra me ajudar. Vocês podem ver que hoje eu tô aqui num cenário diferente, mudei um pouco, espero que vocês gostem. Se vocês gostam já comentem aí nos comentários que eu mude de cenário de vez em quando, que a gente muda e faz essa modificação aí de vez em quando. Então vai ter uns vídeos aí que eu vou estar nesse cenário, tá bom? Mas vamos pro que interessa, né? Hoje a gente vai falar de um assunto super importante que a gente precisa tomar muito cuidado, que é a obesidade dos nossos pets. Isso mesmo, tem muitos pets que tem muitas probabilidades de criar mais peso. Que nem, por exemplo, Dauchenwald, um Pug, Bulldog. Esses cachorros, eles já tem uma probabilidade maior aí de engordar. Então hoje eu vim aqui pra ajudar vocês a identificar se o seu pet tá acima do peso ou não e dar algumas dicas pra ajudar ele aí a equilibrar esse peso novamente. Então, bora começar. Primeiramente eu vou colocar uma fotinha aí pra vocês e eu quero que vocês identifiquem como tá o pet de vocês. Vou dar um tempinho aí, hein? Três segundinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco segundinhos, hein? Como vocês podem ver, existe essa probabilidade aí de corpinho do pet. Que significa se o seu pet está obeso ou não. Da esquerda pra direita a gente pode identificar que existe pets que estão extremamente magros e os pets que estão obesos. Então, só de olhar o seu cachorro você já consegue identificar isso, o que é bem legal. Mas vamos lá. Eu vou passar aqui mais ou menos quanto que deve pesar cada pet dependendo do seu porte. Então vamos lá. Minis, que são aqueles bem pequenininhos, eles têm que pesar entre meio a seis quilos. O pequeno vai ter que pesar sempre de seis quilos e meio a quinze quilos. O médio pesa entre quinze e meio a vinte e cinco quilos. E acima de vinte e cinco quilos são de grande porte. Porém, isso não é assim algo que é comum em todos os pets. Eu tô dando um parâmetro geral. Mas assim você já consegue identificar se seu pet tá ou não acima do peso. Então é importante sempre fazer essa pesagem, né? E aí, Eline, meu pet tá acima do peso? O que eu devo fazer? Primeiramente, você tem que sempre fazer uma refeição equilibrada pra esse animal. Então, dá rações que sejam proporcionais ao peso dele. E como você identifica isso? Todas as rações atrás vem com uma tabela que tem o peso e a quantidade que você tem que dar pro seu pet. Eu vou colocar uma imagem aí pra vocês verem. E aí, você dá essa quantidade diária. Então tem que ler lá em cima. Diária. Sempre vai ter especificação em cima da ração. Então você sempre vai ter que observar quanto que o seu pet tem que comer por dia. E fazer o quê? Equilibrar essa quantidade por dia. Você pode fazer como? Ou dar de manhã e de noite, nesse caso você trabalha. Ou você pode simplesmente fazer em três vezes, que é o que eu faço com a Ariel. Pra ela não ficar muito tempo aí sem comer. Então eu dou de manhã, dou de tarde e dou de noite. Mas sempre aquela quantidade que tá atrás. A Ariel, com o peso dela, ela tem que comer 160 gramas por dia. Então, é isso que eu tenho que dividir em três vezes. E é o que eu faço. Outra coisa, importantíssimo, gente. Se você for dar petisco, você tem que ver quanto que esse petisco tem de caloria. Por quê? Porque o petisco pode equivaler aí a uma refeição. E se você dá, por exemplo, a comida mais o petisco todos os dias, o seu pet pode acabar criando uma obesidade. Que foi o que aconteceu até mesmo esse tempo com a Ariel. Na quarentena, lógico. A gente acabou aí dando um pouco mais de petisco pra ela. Dando uma gradinha a mais. E ela acabou engordando. Ou seja, ela já está acima do peso dela. Então ela tá tendo agora que fazer todo um regime. Pra voltar ao seu peso normal. E por que, gente, isso é extremamente importante? Porque o peso, ele vem, consequentemente, de algumas doenças. Como, por exemplo, a questão de dores nas articulações. Problemas na coluna. Ou até mesmo problemas de diabetes. Porque, querendo ou não, muita gordura no organismo do seu animal faz com que esse pet possa aí acabar tendo uma diabetes futura. Então tem que tomar muito cuidado. O seu pet, além de tudo, ele vai acabar também ficando um pouco mais estressado. Às vezes ele pode ficar um pouco mais cansado. Então tem que tomar muito cuidado. Porque a alimentação é super importante. É importantíssimo fazer esse equilíbrio de alimentação. Sempre seguir as instruções. Se você dá alimentação natural pro seu pet. Você precisa passar com ele em uma nutricionista. Você simplesmente não pode chegar dando. Ah, vou dar arroz hoje, frango, cenoura. Não. A nutricionista que vai fazer aí todo esse equilíbrio pro seu pet. Mostrando que ele tem que comer por dia. E o que que ele vai comer por dia. Então, ela vai fazer todo um esqueminha pra cada dia da semana. Então, ela vai colocar lá. Ah, segunda ele tem que comer arroz, cenourinha e franguinho. Na terça, comer... Então, é importantíssimo. Não segue simplesmente receitas que vocês acham na internet. Por quê, gente? Cada pet é de um estilo. Então, você não pode simplesmente pegar uma receita geralzona. E fazer com que esse animal siga essa receita. Porque aquela receita pode não ser adequada pro seu tipo de pet. Porque ela tem que fazer todo um estudo em cima do seu pet. Pra saber o que ele pode comer ou não. A idade dele. Qual é a raça. Ele pode ter alergias a alguns alimentos, dependendo da raça. Ele pode ter problemas de engorda maior, dependendo da raça. A idade. Se ele for muito mais velhinho, ele não vai poder fazer com que esse animal coma a mesma quantidade que um filhote. Então, tem que tomar muito cuidado com essas receitas geralzonas que tem na internet. Porque pode acontecer do seu pet acabar se dando muito mal. Então, tome cuidado com isso. Outra coisa importantíssima que ajuda a fazer com que o seu pet fique com peso equilibrado é passeios. Então, faça sempre passeios com eles. Todos os dias. Então, dependendo. Como eu já disse em alguns vídeos. Dependendo do tamanho do seu pet e da raça. Você faz aí pets menores, no máximo 15 minutos. Pet maior, você pode pegar e fazer com que esse animal ande aí uma hora, meia hora. Então, depende aí muito do porte do seu animal. E lógico, né gente? Também os horários. Porque você não vai sair ao meio dia com o seu pet no calor de 30 graus. Então, sempre aí vê os melhores horários para você sair com esse pet. Agora, se seu pet, por um acaso, você fez tudo isso e ele não emagreceu. Você tem que se levar a um veterinário. Por quê? Porque existem doenças hormonais que fazem com que esse pet engorda. Então, por exemplo, o hipotireoidismo. Que faz com que esse animal acabe engordando. E até tendo muito mais fome do que o comum. Então, tem que fazer também uma série de baterias de exames. Para que esse pet seja descartado. Que ele tenha alguma doença. Então, é importantíssimo aí verificar. Se você pegou, fez toda essa questão de diminuir comida. Se você está equilibrando os petiscos. Se você está fazendo uma alimentação adequada. E esse pet continue engordando. Tem que fazer exames. Para ver se ele não está com problema hormonal. É super importante fazer isso. E aí sim, se ele estiver com algum problema hormonal. O veterinário vai dizer o que tem que fazer. Qual tipo de medicamento usar. Para esse pet voltar ao peso normal. Porque aí não adianta muito. Tem algumas doenças que as vezes o pet não está gordo. Ele está inchado. Ele está com água. Então, tem algumas doenças que dá água no abdômen. E aí dá a impressão que esse pet está gordo. Mas na verdade não. Ele está com esse excesso de líquido no abdômen. E isso só o veterinário vai poder ajudar vocês. Tá bom? Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E sempre preste muita atenção no seu pet. Se ele está engordando ou não. Que isso com certeza é um grande problema. Tá bom? Um beijo a todos. E não esqueça. O seu pet é parte da família. Tchau. Boa tarde, seguidoras e seguidoras amantes de pets. Eu sou a Ariel Kroiser. E hoje eu vim falar de um assunto muito importante. Não fique dando um montão de besteira para os seus almiguinhos. Senão eles vão ficar gordinhos assim como eu. E agora eu me dei muito mal. Tô tendo que fazer regime. Ai, ai, viu? Lambe beijos a todos e até a próxima. Tchau.